Ainda lá estava, andavam a rodar alguns e-mails, principalmente no Facebook, pronto, o pessoal que mora lá, e sim, sem dúvida ouvi falar nisso na altura, porque o que eles têm é um trailer, e pronto, eu fiquei logo, claro, todo orgulhoso quando vi aquilo, mas sim, foi por esse meio, através do Facebook principalmente. Sem dúvida, sim, fiz a pesquisa e fui ao site tentar perceber o que é, sabe que quando nós estamos fora tudo, a mínima coisa que tem a ver com Portugal, normalmente a tendência é a querer saber tudo, pronto, eu tornei-me um patriota, nato, estando lá, e pronto, constantemente a divulgar Portugal, e a história de Portugal, e a todos os americanos e aos estrangeiros que eu conhecia, pronto, há essa tendência, pronto, e isso, para responder à pergunta, sim, fiz questão de pesquisar sobre o que era, e pronto, e vi os trailers, e vi os testemunhos no próprio site, depois ter visto no Facebook. Sim, 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 acabei por conhecer bastante, essencialmente, eu tenho lidado mais com pessoas ligadas ao cinema, e há pessoas geniais em Los Angeles, e que infelizmente, se calhar, não só entraram a falar nos campos de galo, mas sim, há pessoas geniais, pronto, e super bem colocadas no mercado de cinema, mas sim, a minha tendência foi mais, pronto, juntar mais a pessoal de cinema, mas sim, tenho amigos de várias áreas, pronto, portugueses, na área e portugueses, e, pronto, gestão de empresas, por aí fora. É assim, existe uma comunidade, a Artísia, ou Artésia, que fica a cerca de uma hora de Los Angeles, e pronto, basicamente são imigrantes que vieram dos Açores, e eu fazia questão de ir lá, de vez em quando, claro, para ver a bela da Sagres, e pronto, sei que ter ouvido alguma, se é alguma das coisas que faz muita falta mesmo, mas pronto, e sim, fazia questão de ir lá, e são pessoas excelentes, claro, pronto, descendentes de portugueses, também há portugueses mesmos, portugueses nascidos cá, que foram para lá trabalhar, e para na área de construção, pronto, todas as áreas, conheci um que é um dos principais na Universal Studios, na parte de DVDs, e de promoção, e de marketing, portanto, sim, há uma comunidade a cerca de uma hora, e eu, sim, sempre que podia fazer a questão de ir lá, até para comprar o velho bacharicinho. É magnífico, é fantástico, como eu disse, é uma hora de Los Angeles, aquilo é de prédios e casas, pronto, por todo o lado. Chegamos lá, aquilo é uma comunidade fechada, é um recinto mesmo, em que eu entrei lá, pronto, a primeira vez que entrei lá, eu parecia que estava no Alentejo, porque aquilo tem um coreto, tem uma praça de touros, tem os velhotos a jogar à sueica em mesas de madeira à porta do café, pronto, aquilo é excelente, é mesmo ótimo para poder matar saudades. Eu fazia a questão de dizer, eu não sei se vocês sabem, mas quem descobriu a Califórnia, o primeiro ocidental a pisar a Califórnia, foi um português, foi o cabrilho, um dos descobrimentos, e há festas, inclusive foi em San Diego, há festas todos os anos, pronto, acerca desse assunto, eu fazia a questão de dizer isso, a toda a gente, pronto, e falar em Portugal, 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 pronto. Obrigado.